É isso aí pessoal! Domingo 10 de janeiro de 2021 Estou aqui em Santos Vamos fazer um Bike Vlog Pela nova ponta da praia Primeira vez que eu vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês Como ficou a ciclovia depois da reforma da ponta da praia Vocês lembram que várias vezes eu vim aqui, fiz os vídeos Já fiz Bike Vlogs aqui nesta região na ponta da praia Deixa eu me distanciar um pouquinho dos ciclistas Estão à frente E ficou muito legal essa ciclovia Bem sinalizada Ali temos um navio chegando Não sei se vocês estão vendo Vou parar aqui de frente Estou usando um suporte diferente Olha lá Navio entrando no porto de Santos Também ali vocês conseguem ver O I Love Santos, né? Eu amo Santos Se a pessoa pode tirar fotos E temos os semáforos aqui Uma ciclovia Bem sinalizada Bem segura Hoje é domingo, claro Muita gente Pedalando E a gente Olha aí Uma nova ponta da praia A reforma, né? Ali temos a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande O novo deck do pescador Que também foi inaugurado Ciclovia aí Bem congestionada Estou dando um tempinho aqui Para que as pessoas Se afastem um pouquinho, né? Para a gente poder Fazer um vídeo aqui Maravilha Maravilha O apito do navio É isso aí Vamos aqui Pedalando tranquilamente Um mini helicóptero Ali E muita gente Aproveitando aí O domingo Para Vim nessa nova área Aqui Temos umas canoas havaianas Também é um esporte bem bacana É isso aí Ciclovia na ponta da praia Em Santos Nesse dia 10 de janeiro de 2021 Aqui temos um quiosque Notem que esses quiosques Não existiam antes, né? Quiosque do Zé do Coco Estão apostando corrida com o navio Está aqui do lado Então vocês veem Quanta gente Vem aproveitar aqui A tarde, né? Ok? Queria agradecer a você Que sempre incentiva Assiste os vídeos Lembrando que Os bike vlogs São os vídeos mais assistidos Deste canal São um dos mais assistidos As pessoas gostam De ter essa sensação De andar de bicicleta Na ciclovia Canoa havaianas Canoa havaianas Aqui também estacionadas Guardadas, né? Estamos aqui Em frente ao clube Saldanha da Gama À direita À direita Temos a ponte De Garpeiro de Gão Que faz a travessia Que as pessoas Usam a barquinha Para ir para a vila De Santa Cruz Dos navegantes Então a gente vê A parte mais Movimentada aqui Da ciclovia Que é essa parte Onde tem o deck Do pescador E aqui chegamos Aí A praticagem De Santos Que são Os profissionais Que ajudam A entrada e saída Dos navios Do Porto de Santos É isso aí Acompanhe aqui O canal Que sempre Uns bike vlogs Atualizando aí As ciclovias De Santos Valeu? Ok Grande abraço Deixa eu parar aqui Só para fazer Olha lá O navio saindo Do Porto de Santos Entrando no Porto de Santos Na verdade, né? E aqui a entrada O navio está entrando No Porto Certo? Ok, pessoal Grande abraço E até a próxima